Você sabe, né? Muita gente participa do SBT Paraná pelo WhatsApp, anote aí 41991810569. Você pode fazer como o Cainan Lucas, lá de Pinhais, que mandou essa foto do Porto Sol de ontem pra gente. O paranaense, o Rodrigo Casino, mora na Inglaterra, mandou fotos pra gente perceber o contraste da neve, uma friaca por lá, na Inglaterra, onde ele vive com a família. E hoje no litoral, o dia começou com o céu de tirar o fôlego. O Almira Alves registrou pra gente essa fotografia com um alaranjado perfeito no céu. Outra visão do nosso litoral vem das lentes do Marcelo Caires, um vídeo feito na Restinga, lá da Praia de Matinhos também, o céu dourado, sol nascendo entre nuvens hoje cedo. Obrigado pela participação de todo mundo. Nós vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias aqui no estado. Na capital, até sexta-feira, chance de pancadas rápidas e isoladas de chuva continua fazendo calor. Amanhã, mínima de 16, máxima de 28 graus. Nos próximos dias, a máxima chega a 26 e 27 em Curitiba. Nas outras regiões, situação bem parecida. Em Cascavel, Humuarama, Telemacuborba, União da Vitória e também em Londrina, pode fazer máxima de 31 graus amanhã.